Virada de ancoragem, tá? Essa virada aqui, você tem uma armadura da sua cinta, seu vigamento, dependendo do projeto, vai mandar você fazer a virada no aço de cima para baixo e também no aço lá de baixo, na seção positiva, fazendo a virada de ancoragem para cima. Vai depender de cada projeto. Se liga no seguinte, qual é o objetivo? Olha aqui para minha mão. Vamos dizer que minha mão seja o aço, né? O aço da parte de cima aqui, a seção negativa. Olha só. Vamos dizer que eu tenho um esforço aqui no meu braço, que simboliza aqui a cinta, né? Olha só o que iria acontecer, ó. Ia deslizar. Mas se eu faço isso aqui com os dedos, olha só. Vê se não vai melhorar aqui a ancoragem já no aço, no aço. Imagina agora o concreto envolvendo tudo isso. Nesse caso aqui, envolvendo tudo isso. Então, em cada projeto, vai pedir ou a virada em cima e embaixo, ou somente a virada em cima, ou somente a virada embaixo. Vai depender muito do projeto. Mas nunca o ferro reto assim, né? Sem que pelo menos uma das seções tenha a virada ou para cima ou para baixo. E outras dicas como essas, você encontra lá no YouTube, no canal HP Construções, ou no Instagram, canal HP Construções. Por aqui, sempre uma dica interessante. Quer consultoria na sua obra aqui no Rio de Janeiro? Eu vou até a sua obra e faço consultoria para você que tem alguma necessidade, alguma aparente patologia, uma fissura, uma rachadura, alguma coisa, uma umidade, alguma coisa que você está sem saber o que é, na forma que a pessoa acerta. E você quer consultoria na tua obra para instruir a tua equipe e os teus homens. Beleza? A gente forma uma equipe só com a sua equipe e capacita e abaliza os seus homens. Meu telefone é o 21 972 534 575. Vai ser um prazer poder te atender. Um abraço e até o próximo vídeo.